MÚSICA Fala galera, o pessoal com o Rijico falando dentro dessa vez por um vídeo de vocês Muito divertido de Naruto Shinobi aqui pro canal Então já vai deixando aí o seu beijo, um like, não veja não se inscreve no canal Ative o sininho que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal Porque temos vídeo todos os dias às 10h, às 14h e às 17h aqui no canal, ok meu queridão? Mas hoje, desculpa, mas hoje vai ter só um vídeo, tá gente? Mas é pra amanhã, amanhã eu prometo pra vocês que já vai ter os dois vídeos certos E não se preocupem, ok meu queridões? E bem, hoje estamos aqui no nosso lindo Naruto Shinobis aqui Essa série que vocês dão muito, 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 muito pra fazer o que? Ai, pra Dota Scrapper Tô brincando, não é só isso não Viemos aqui pra ficar mais poderoso hoje, finalmente Vamos ficar fortes aqui Nós, como Hokage, devemos ficar ultra poderosos Por exemplo Por exemplo Devemos, pelo momento, ficar ultra forte De um jeito que ninguém consegue derrotar a gente Sabe? E bem, eu acho que a gente tá forte já, sabe? Mas eu quero ficar ainda mais poderoso pra gente Nunca ser derrotado por ninguém E o Pain, se por acaso ele atacar a nossa vila A gente vai, pfff, acaba com ele aqui Lá, gata, você é bobo Porque só minha bola de fogo não vai ser suficiente Tá ligado? Ela é boa, mas ela não é o suficiente pra conseguir derrotar o Pain Por enquanto Por enquanto não é o suficiente, entendeu? Mas, mais pra frente vai ser o suficiente Ok, então é isso Tá, mas o que que a gente vai fazer pra gente ficar mais forte aqui? Vocês estão ligados que tem essas paradas aqui Pera aí, pera aí só Vocês estão ligados que tem essas paradas aqui De aumentar aqui esses negócios que tá em Jutsu Essas paradas tudo, entendeu? Pra conseguir ataques novos aqui E a gente ficar mais forte com os ataques poderosos aqui Inclusive, vou até aumentar esse Shuriken Jutsu aqui Porque a gente ia bom aumentar Porque tem esse aqui Shuriken Jutsu Que ele é ultra forte E vamos só dar uma testada aqui Pra vocês verem como que tá forte aqui agora, sacou? E lança vários Shuriken Olha que legal Eita, errei Aqui ó, olha isso aqui Que forte que é Eu sei que são só ovelhas, mas assim Já é alguma coisa já, né gente? Olha aqui É muito poderosa essa parada aqui Eu não sei quanto de dano dá exatamente Mas, mesmo assim, é muito forte aqui E a gente pode usar esse Jutsu aqui de Vários Shuriken E vai servir bastante, ok? Então, a gente tem que aumentar todas as nossas coisas aqui Pra gente ficar realmente forte E ganhar de todo É isso Basicamente é isso por enquanto Deixa eu colocar essa calça do Madara aqui por enquanto Só pra, pra gente ficar, tipo assim, sabe? Na moda aqui fortão E ficar forte Caraca, parece que eu tô com aqueles negócios de garçonete, né? Ó, que coisa Ou garassom Ok Ah, vamos dar uma olhada ali Vamos comprar mais coisas Porque só isso aqui acho que não vai ser suficiente Temos 800 até agora Vamos aumentar esse Summon Kinjutsu Ah, sem jutsu Ah, peraí Vamos aumentar o medical aqui Com o medical Sempre é bom Porque ele é o que dá vida pra gente, né? Inclusive, cadê minha batata Que eu deixei cozinhando? Cadê? Peraí, eu tenho que encontrar agora A crafting table Que eu deixei Ah, encontrei Tá bom Vamos aqui pegar essa coisa aqui Vamos comprar um pouquinho mais de coisas Pra gente aqui Vamos comprar esse aqui do chakra Ou será que a gente compra esse aqui? Jutsu point Skill point Chakra point Não Eu não tenho Filho da mãe, eu não tenho Barra de ferro Ferrou Ih, ferrou Eu não tenho barra de ferro Desculpa Senhor, você não tá fazendo fiado, não? Que isso Que isso Pergaminho Kurama Como assim, cara? É, é Senhor Zilton Acho que vocês estão tendo engano aqui, ó Ele tem mais um pergaminho de Gama Kit ali Mas, tipo assim Eu não tô entendendo aqui Que que é isso aqui? Ah Ele tem um pergaminho aqui Pergaminho de Kurama Será que é um pergaminho, tipo assim? Caraca Tinha uma ideia Será que é uma carta da Kurama? Será que a Kurama É, pra que ela escreveu uma carta pra mim, né? Ô, olá, Nitro Eu sou da barriga do Naruto Tudo bem com você? Como é que tá a sua família? Acho que não rola isso, não, né? E também eu não sei se nessa época Que o Naruto, ele tava, tipo assim Sabe, com a Amigão da Da Kurama ou não? Tá, mas vamos dar uma olhada Não importa isso Tá, Kurama Pergaminho de Kurama Ok Acepta é ser o Chinchuriki de Kurama Você tá de brincadeira, né? Calma, calma, calma Isso aqui é um pergaminho De Chinchuriki Basicamente, calma, calma A gente ia virar um Chinchuriki de... Do Naruto, é isso? Do... Do Kurama, quer dizer? Caraca Eu aceito, mas... Ué É... É... Ok A gente ganhou umas coisas aqui Eu não entendi o que que é isso aqui Caraca Pera aí, será que dropou? Eu ganhei umas coisas aqui Caraca, velho Eu ganhei muita coisa Pera aí, vamos vir pra cá rapidinho Deixa eu guardar umas paradas aqui no meu baú Eu ganhei uma roupa de Kurama? Ah Caraca, que legal Ué Voltou pro pergaminho Eu não entendi agora Tá, vamos pegar um pouco de madeira aqui Vou pegar essas madeirinhas aqui mesmo Tanto faz Ah, aqui, ó Deixa eu pegar esse machadinho aqui E vamos ver Porque eu não entendi Porque, assim A gente vai virar Tipo Chinchuriki mesmo? Caraca Como assim? O cara entregou aquele bagulho do nada ali Opa, mas aí Amanhã provavelmente vai vir uns caras Nosso... Vai vir o tijé Aí eu vi o pessoal já Querer pegar já Aqueles danadeiros já Mas tudo bem A gente pode dividir Pode não ter os juntos aqui igual Eu não ligo muito não Tá ligado? Então Temos que dividir com os friends Não se preocupe, gente Talvez amanhã ele esteja por aqui Inclusive, pra quem não viu o último episódio Temos aqui Fizemos Como Pegamos gamaguit Aqui, ó Gamaguit Não temos chácara Legal Vamos aqui Carregar o chácara Porque Pra invocar o gamaguit Que é o sapão Precisa de muito chácara aqui E Ai meu Deus do céu Vai demorar muito pra carregar aqui o chácara Melhor a gente tomar uma pílula dessa daqui Eu não entendi até agora Ah tá Agora deu Beleza Carregamos aqui o nosso lindo chácara Caraca, a gente fica com nausea Que paia Tá Gamaguit Invocação Fizemos esse sapão aqui Poderoso Magnífico De forte Tá Vamos guardar Eita Mas não quero saber se você não linda Tá Vamos guardar aqui algumas coisas Vamos guardar essa picareta aqui Por exemplo Essa catana Que a gente já tem a nossa Vamos guardar esse gumbai também Que esse aqui é uma merda, né E isso daqui Isso daqui também E vamos dar uma olhada nesse pergaminho aqui certinho Porque Ele sumiu nossas coisas aqui Eu não entendi porquê Se Eu aceito, amigão Ih Ele crachou o Minecraft Então gente, olha só Estamos aqui de volta E agora Desbugou Ele tinha crachado Antes de ter uma noção Tinha bugado aqui Mas agora voltou aqui A nossa aropia Olha só o que temos aqui A nossa aropia A moda Kurama, cara Olha isso aqui Direto Calma Ok Esse aqui Eu não sei não, gente Tem cara meio de fake Estrego aqui não Eu não sei não, hein, gente Ó, tá meio estranho Não deu nada de especial pra gente Até agora Sei lá, hein, gente Tá meio zoado esse negócio aqui Não deu nada de vida pra nós Não deu chakra mais Deu esses efeitos Meu pai aqui Mas, ah Talvez esse pergaminho Seja meio fake Eu não sei não, gente Eu tô achando que isso aqui Nem é o negócio Mas, assim A gente deve ter o seu Da Kurama agora Aqui, ó No peito Ó, ó Calma aí Tem uma parada aqui Na minha barriga aqui agora Não sei Talvez seja aqui Da armadura Mas, parece que agora A gente tem tipo Santa Kurama É isso? Bem, pelo menos é o que parece Aqui, eu tenho certeza Tá, agora A gente vê que tá no modo Sage aqui, né No modo Sabe? O modo Kurama, né Caraca, a gente tá muito zico aqui A gente tá muito top O problema é que Assim Tipo assim A aparência é muito top Mas agora Nada de diferente De diferente aconteceu com a gente Porque a gente não consegue Ó, vamos lá aqui Fazer aqui, ó Modo Kurama Transforma 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 Não funciona Tá vendo? Não tá funcionando aqui A parada de Trã Ó, peguei Eu achei que ia pegar De surpresa o negócio Mas não peguei Tá, mas Pelo visto Você é muito grandão, rapaz Ficando comigo Você sabe, né, lindão Tá, mas A gente não mudou Praticamente nada aqui Eu não sei não Acho que esse pergama aqui é fake Gente, qual os comentários Que você acha disso E o que você Sabe disso aqui, né Se tem alguma coisa Isso aqui é forte Ou não Eu realmente De verdade Eu não sei Pra que servem Essas paradinhas aqui Se são realmente fortes Bem, vamos dar um soco Aqui no bicho Mas Na real a gente ganha isso, não Rapaz Vocês estão O que vocês estão fazendo Aqui na perna da minha vila Aqui? Vocês estão doidos? Ó, ó Tô de brincadeira Aqui, ó Ó Esqueci o nome dele já Gamekitch Dá um tapeando Esse bobo aqui Pra lá Você é bobo, ó Só brincando Só não brincar Só não brincar Isso aqui Deixa que eu calma Com esses vagabundos aqui CBBC Aqui, ó Calma, calma, calma Calma aí CBBVBC Pá Vai lá, vai lá Vamos brincar Se você quer brincar Então a gente brinca E tal Se você quer brincar A gente brinca Quer brincar Aqui, ó Esses caras estão de brincadeira Com a minha cara aqui, rapaz Estão lutando com um ninja aqui Ultra poderoso Aqui, topzão Da Bleds aqui Quem que bateu em mim? Quem que bateu? Quem que foi o ousado De bater em mim aqui? Hum Tudo bem Vamos aqui Caraca, eu tô muito topzão agora, né? Meu Deus do céu Caraca, tem um cachorro aqui Que ele parece um Um lobo com Um óculos Não entendi porquê Mas, cara Eu queria tanto tomar um bicho desse aqui Pior que eu ouço Nem tá aqui comigo Tá louco? O bicho já quer batendo Meu game kit ali Tá doidão, rapaz? Tá de brinques Tá de brinques aqui? Eu tô bobo Tá, a gente tá forte Mas, assim A gente precisa Talvez ficar mais forte aqui Ainda talvez Essa armadura aqui Ela não seja Forte Entendeu? O suficiente Assim, porque Se você for ver Olha o tanto de vida Que dá Tanto de defesa Quer dizer Ela dá Nenhuma barra direito E, assim Você acha que a armadura Da Kurama Ia dar só isso aqui De defesa? Porque Se você for ver A armadura Do 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 Madara É quase a mesma coisa A do Hokage Que mais a calça do Madara É mais que isso Tá ligado? Ou seja É meio estranho Tá meio estranho esse negócio aqui Eu não sei não, gente Não sei se não Se eu amei Isso aqui é verdadeiro ou não Tenho certeza disso Ou seja, a gente tem que tentar descobrir Como a gente vai descobrir Na verdade Eu também não faço a mínima ideia Mas, assim Vamos colocar de volta aqui A nossa armadura A nossa armadura No modo Kurama Porque vai que a gente descobre Assim Alguma técnica Vai que a gente consegue Sustar, sei lá Um Rasenga Beat o Dama Aqui da morte mortífera Não sei Vai que a gente consegue Não tenho certeza Mas se fosse Esse é bom E se eu conseguisse invocar A Kurama aqui 1, 2, 3 Invoca 1, 2, 3 Invoca 1, 2, 3 Invoca Não tá funcionando Gente, talvez Tá bugado aqui Olha o jogo Bug, bug Tá Talvez tá forte Mas nada Acho que de mais forte Que a gente tava antes já Não sei Vamos apertar 9 aqui Vamos dar uma olhada Se Vamos apertar O botão Ok Se fala alguma coisa Mas pelo visto não Ele tá na mesma coisa Que ainda Aqui tem o O Xeringã Legenda do Clão Tierra Só Não tem nada de diferente Assim Então pelo visto Não tem nada realmente Diferente Tá tudo bem Boa, boa Acabar com esse pilantra aqui Tá de brincadeira Aqui ó Já vamos mandar um pilantra Pra acabar com esses pilantra Tô safado aí Que isso Bicho que bateu em mim Aqui tá doido Né Seus clones Aqui ó Para me proteger Eu sou meus guarda-costas Aqui Guarda-costas Opa Não, não Desculpa Não, não Não, não Não, não Gente Não, gente Calma, calma Calma Para, para Não precisa bater naquele Não Foi você que ele Eu bati ali Esse aqui é o O cara que dá Ah, ele dá Militar food Aqui Pera aí É comida militar Aqui de ninja Será que tem aquele Cara que vende jutsu Por aqui Pera aí Deixa eu sair desse lugar Só aqui Que era importante Tá, cadê o cara que vende jutsu Ia ser muito difícil De ter um desse cara Do vende jutsu aqui Você não vai estar caindo Né, me dá Você não tem Você não tem Eu não vou tirar Sacar um dedo aqui Para bater em você, amigão Pera aí Pera aí um pouquinho Porque você vai ver aqui Você quer me Calma aí Aqui ó CBBV Só para Eu vou só Dois clones Dá suficiente para você Dois clones Dá só para você Para acabar com você Aqui um segundo, rapaz Que o muskone é ultra forte Pera aí Pera aí Vamos lá Vamos bater esses bichos aqui Vamos lá Vamos lá, gente Vamos lá Eita, nós É, gamaquete Desculpa, gamaquete Calma aí, calma aí Deixa eu curar aqui, ó Já, meu parceiro Vocês estão CBBV, BC Pronto Pá Vamos lá, querido nós Clones Caraca, é muito legal Ter clone Das sombras Só que tipo assim Tudo modo kurama, tá ligado Tá muito legal Olha aqui Dá até para ver por dentro aqui Eu aqui, tá ligado Olha aqui Se for passar bem rápido aqui, ó Dá para ver a cabeça azul Uma broxeta Uma broxeta de brincadeira aqui, ó Ela tá do... Ué, já acabou, louco Vocês já acabaram com ela, clone Vocês estão muito... Vocês estão bravos, hein, clone Vocês estão muito bravos aqui Mas, clone... Ah, queridão É óbvio, a clone do nitrão aqui É o mais poderoso, rapaz O mais poderoso do universo Tá, gente É legal tudo mais aqui É bacana Só que é o seguinte, tá ligado Eu tenho quase... Eu tenho qualquer fake streco aqui Então, não vou provar isso aqui Eu acho que realmente não é Algo que a gente tem que se, tipo Se comemorar certinho, sabe Porque olha aqui A gente estava do kurama Mas não conseguiu fazer nada de kurama Não tem nada para fazer de kurama aqui A gente não tem poderes nenhum, pelo visto Então, talvez seja um pouco fake Essa parada aqui Que seja meio que uma pirataria Que o cara fez com a gente aqui É, a gente foi enganado Apesar que foi de graça, né Não se aceita coisa de graça dos outros Assim, gente Tem que tomar cuidado aqui Porque provavelmente é falsa a parada aqui Tem que tomar cuidado com isso, ok Basicamente Nossa, tem aqui a lição Olha aqui Não aceite coisas de graça de estranho Pode ser alguma coisa errada Tome cuidado, ok Mas, gente Olha só se você gostou desse vídeo Que já sabe Deixa aí seu beijo, like Opa, tchau, amigos Um grande abraço Valeu, falou e tchau, gente Fui Tchau, tchau